Muito bem, então, Coringa a gente já viu. The Batman a gente ainda vai ver. Não tem nem roteiro pronto direito, pelo menos não contaram pra gente ainda. Dá pra juntar as duas coisas? Dá pra colocar esse Batman do Robert Pattinson junto com esse Coringa do Joaquim Phoenix? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Olha só a grande confusão que todo mundo se meteu aqui, porque o Coringa fez muito dinheiro, foi um grande sucesso. E agora, o que será que será? O Joaquim Phoenix deu uma entrevista aí, ele disse que não descarta voltar pra continuações e tal. Hollywood é aquilo, né? Você pode fazer o filme mais ofensivo aí, ó, que realmente atacou as sensibilidades de toda a população do mundo, mas se deu dinheiro, os caras vão lá e vão fazer de novo. Então, a gente pode acontecer de ver o Joaquim Phoenix e esse Coringa aí no universo do Batman. Talvez não no The Batman, não no primeiro filme, né? Porque talvez eu não esteja aí e tal. Mas uma continuação, porque afinal de contas, os caras estão criando uma nova continuidade aí, uma nova cronologia, e o Robert Pattinson deve ter contrato pra três filmes, pelo menos. Eu sou contra! Eu sou contra! Eu não quero! Eu não vou ver! Já aviso agora! Eu não vou ver! Mas é mentira, se tiver eu vou ver, lógico. Mas eu sou contra! E cara, não! Não, olha só, vamos fazer uma... Por que você é contra? Vamos fazer uma contra. Cronologicamente falando, Primeiro, mano, o Batman, o Bruce Wayne, teve seus pais assassinados quando ele tinha sete anos, sete, oito anos. Certo. O Joker, do Joaquim Phoenix, Joaquim Phoenix tem hoje 44 anos. Cara, vou passar aí 18 anos pro Bruce Wayne ter 25, 26 anos, que é quando o Batman coloca o manto e vai pro Paranormalton City. 44 mais 18, ele vai ter 66 anos. Não dá pro Batman de 25 anos, 26 anos, dar porrada no Coringa de 66, cara! Tipo, não dá! Não vai dar! É insano, tipo, é pior do que o... A Capitã Mario batendo na velhinha no metrô lá. Olha só, um cara no Twitter que... Desculpa, me perdoa porque me fugiu o nome aqui, eu não vou lembrar. Ele deu uma ideia. Primeiro que eu fico incomodado quando o fã... Assistindo Coringa, já pensando no futuro da continuidade do universo de si. Calma, mano, assiste o filme e veja o que o filme tem a oferecer ali. Mas ele já trouxe uma teoria muito foda. Imagina se aquela cena no final, no hospício, que ele tá dando uma entrevista que ele fala pra mim, ah, tudo bem, você não vai entender mesmo. Sabe que ele tava explicando com ela a piada e tal? Imagina se o filme todo é ali no presente e ele está recontando. E o filme todo é um grande flashback. E ele é adulto no flashback, porque é ele que está contando em primeira pessoa no hospício. A cena do hospício é no presente. Então o Joaquim Fênix, de 44 anos, ele está nos dias de hoje. Imagina essa possibilidade. Os filmes, eles podem realmente assumir que isso é verdade, ou eles podem realmente ignorar essa questão completamente, falar, olha só, o Coringa ele é muito especial. O Coringa, ninguém entende o Coringa, ele não envelhece. O Coringa, ele toma sopa todo dia lá da água do Poço de Lázaro. Então ele fica novo, sempre. Todo dia ele rejuvenesce. Então é isso que acontece com ele. Tá bom, beleza. Então a gente tem essa possibilidade. Não vai ser bater em idoso, né? Não. Mesmo assim, eu não quero esse filme. E eu explico o porquê. Você quer saber? Cara, esse Coringa, ele come o Batman de colherinha. Não come, cara. Não come. Achei que você ia falar, esse Coringa come merda, eu não quero ver. Não, meu, esse Coringa que tá aí, o Joaquin Phoenix, ele é muito foda. Mas isso... Você pega um Batman em começo de carreira, o Batman não vai durar dois dias. Mas isso é bom, foi lá, né? É bom como um desafio. Não é porque daí o Batman morre em dois dias, acabou o filme, acabou, não vai ter continuação. É um desafio, ele tem que realmente superar o Coringa. É que nem ele chegar lá pro Charada. Bom, Charada é isso aí, manda aí suas charadas, vamos ver se eu acerto. E ele matar logo de cara, entendeu? Porque o Charada aí não vale nada. O vilão, ele tem que ser muito melhor que o cara no começo. Porque ele supera, aprende. Ele tá muito na frente, tá muito na frente. É mais do que imprevisível, cara. Ele é louco, assim, com uma vontade, uma violência nele ali. O Batman não ia dar conta, cara. O Batman ia... Ele não ia conseguir nem resgatar o Robin. Não ia, não ia, não ia sobrar. Ó, mas aí em relação à violência, em relação à filosofia desse Coringa aí, anarquia, não sei o quê. Eu acho que realmente aí você precisa trabalhar pra você colocar esse Batman pra superar o Coringa. Não superar o Coringa na porrada. Porque afinal de contas o Batman tem todo a sua habilidade aí, seu arsenal de tralhas e de golpes pra acertar o Coringa na porrada. Porrada, porrada... Inclusive aconteceu, e acontece direto. Aquela coisa dos quadrinhos do Coringa lutar com o Batman na faca e tal. Eu falo, véi, o que você tá fazendo? O Coringa não tem nada pra lutar com o Batman, entendeu? O Batman tem que derrotar o Coringa no campo das ideias. No campo das ideias é que o negócio pega, entendeu? Então isso que eu gostaria de ver. E realmente, nesse sentido, eu acho que um Batman em começo de carreira, ele não tem nenhum estofo aí intelectual e moral e tal pra, pô, bater de frente com esse Coringa. Concordo com você nesse sentido. Mas é isso. A superação é o que envolve a história do herói, entendeu? O herói tem que superar as adversidades. Já dizia lá o Joseph Campbell. Então, nesse ponto, eu discordo de você também. Pode apresentar seu próximo argumento aí, porque esse também já foi refutado. Não quero, não quero, nem que seja só no campo das ideias. Eu não quero ver esse filme. E eu vou explicar por quê. Cara, vamos lá. Sem zoeira. Como zoeira? Pode ser também. Pra esse Joker e o Battson, o Joachimner e o Battson estarem no mesmo universo, a Gotham, o universo, a Gotham, vai, eu não vou falar o universo DC. Ele tem que ser dez vezes mais sombrio e realista do que o Christopher Nolan fez. Concordo. Caralho! A gente já sofreu pra caralho com esses do universo sombrio e realista aí com o Batman Superman, com Liga da Justiça. A gente vai querer um negócio ainda mais sombrio, mais realista. Cara, pensa na trilha sonora do Coringa. É, realmente, aí teria que rolar um ajuste. Entrando ali, não combina. Tipo, é, o Batman, ele tem que ser, beleza que ele é o Cavaleiro das Trevas, mas, cara, tem que dar uma suavizada, tem que colocar cores ali naquele mundo que, não sei se combina. Aí eu acho que realmente exigiria das pessoas, aí eu acho que realmente exigiria das pessoas uma suspensão de descrença maior do que o lance da idade do Joaquim Fênix aí. Porque o cara saiu de uma Nova York, que não tem nada a ver com Gotham, aquilo é Nova York, e aí você tá num outro ambiente que seja o ambiente do Batman e tal, que sei lá como vai ser, como que o Matt Reeves vai resolver a cidade. Mas, pô, depois da Gotham City de Chicago e da Gotham City de Nova York, cara, tem que fazer um negócio diferente que pareça mais Gotham, né? Então, aí nesse caso eu acho que tem que rolar uma afinação maior aí pra você fazer os dois personagens se encontrarem num terreno médio ali, né? Que tem a ver com os dois e tal, porque, cara, o ambiente do Coringa é muito diferente do que a gente pode ver aí no The Batman e numa Gotham City do Matt Reeves. Então, eu acho que é difícil você conciliar as duas coisas, mas eu não acho que é o negócio mais difícil e mais problemático desse Coringa no universo do Batman. Pra mim, o mais difícil é a história do pai e da mãe. Porque o Thomas Wayne, ele continua sendo aí o elefante na sala, entendeu? Porque o Thomas Wayne, no filme do Coringa, ele pode ser o pai do Coringa e pode não ser o pai do Coringa. E se você vai colocar esse cara junto com o Batman, essa questão tem que ser trabalhada de alguma forma ou de outra, porque senão, mano, vai ser pra sempre o elefante na sala que ninguém fala, entendeu? E aí, cara, a gente vai realmente se afundar até o pescoço dessa merda aí, porque a gente vai ficar discutindo se o Batman e o Coringa são irmãos ou não são. Aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora, vão estar os dois lá na porrada, e daí o Joker vai falar assim, Thomas, isso, você vai tomar milkshake! Caralho! Você que não gostou da Marta? Eu gostei, eu gostei até da Marta, tá? Eu não tenho nada contra a Marta. Mas imagina essa cena! Cara! Não! Cara, aí seria um negócio tipo Deadpool, né? Deadpool ao contrário, fazendo piada. Olha só, seria a maior piada de todos os tempos. Isso pagaria pra ver, pagaria mesmo pra ver Robert Pattinson e Joaquim Fênix refazendo a cena do Batman vs Superman. Thomas! Pagaria pra ver, seria... Por que você falou esse nome? Essa seria a maior piada da carreira do Coringa. Seria, eu pagaria muito pau, se rolasse. Mas... Mas é, mas é, seria difícil. E você, você quer ver então o filme? Você quer ver o Batman e o Coringa lá gritando Thomas? Thomas, os irmãos de Gotham, você quer ver isso aí? Comenta aí embaixo, não esquece de assinar o canal, dá like, balança o sininho lá, faz tudo que você tem que fazer. Thomas! Porque a gente vai falar muito ainda sobre o Coringa aí. E do Thomas.